A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9 versículos 32 a 38 Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio Quando o demônio foi expulso o mudo começou a falar As multidões ficaram admiradas e diziam Nunca se viu coisa igual em Israel Os fariseus porém diziam é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios Jesus percorria todas as cidades e povoados ensinando em suas sinagogas Pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade Vendo Jesus as multidões compareceu-se delas Porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não tem pastor Então disse ele a seus discípulos A messe é grande mas os trabalhadores são poucos Pedi pois ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita Caríssimo irmão, caríssima irmã Os desafios de todos os tempos são extremamente provocantes Jesus enfrenta todos eles Expulsa o demônio Faz o mudo falar E abre aos seus discípulos a responsabilidade Diante do anúncio do Evangelho Cabe-lhes sem dúvida alguma Dar a resposta e se transformarem cada dia em operários Que trabalhem pelo Reino de Deus Esta é a missão de cada um deles Mas é também a nossa missão Daí a oração que precisamos fazer Pedindo ao Pai do Céu Que nós também nos tornemos Operários do Reino de Deus Pedir que venham muitos operários Muita gente para trabalhar pelo Evangelho Mas que nós também Transformemos o nosso coração E façamos da nossa vida Uma grande missão Para anunciar A liberdade que Jesus veio trazer para todos É palavra de vida eterna Amém